Olá, pessoal, tudo bem? Aqui o professor Adriano Costa para comentar junto a vocês as questões 45 e 46 do último exame da OAB, questões do âmbito do direito do consumidor. Pessoal, foram questões interessantes, a meu ver, bem elaboradas pela FGV e que cobraram conhecimento essencialmente jurisprudencial. Eu tenho enfatizado muito em sala de aula que o conhecimento do direito positivo é algo muito importante, mas já se foi o tempo em que conhecer a lei resolvia a vida do candidato. Hoje é preciso ir além, hoje é preciso estar muito sintonizado com aquilo que é decidido pelos tribunais superiores, principalmente Supremo e STJ. Então essas duas questões que serão analisadas dão um exemplo bastante concreto disso. Comecemos pela questão 45, em que o enunciado diz, Adonis procurou você como advogado, advogada, se queixando de ter sido negado crédito. E que essa recusa se baseou numa pontuação baixa naquilo que se conhece como score de crédito. O Adonis afirma que o método foi aplicado sem o conhecimento prévio dele e explicou que não lhe foram prestados esclarecimentos sobre o tal score de crédito. A respeito do assunto, passemos às alternativas. Pessoal, esse conhecimento, cobrado pela questão, a metodologia agora vai se guiar por essa lógica. Qual é o conhecimento exigido em cada uma das situações para que o candidato acerte? Aqui a gente tem uma situação fática que exige conhecimento da súmula 550. É uma súmula relativamente recente. Do STJ, ela foi firmada, se eu não estou enganado, por volta de 2015. Não é mais tão recente assim, mas também não é uma daquelas súmulas antigas. O que é o score de crédito? É um mecanismo utilizado, sobretudo, por instituições financeiras, mediante o qual o consumidor, com base na sua vida financeira, ele é escalonado como um bom pagador ou um mau pagador. Então, com base nesse score de crédito que é utilizado pelas instituições financeiras, o consumidor tem maior facilidade ou não para, por exemplo, obter um empréstimo, firmar um contrato de concessão de financiamento e assim por diante. A grande questão que o enunciado requer é saber que esse mecanismo, essa ferramenta das instituições financeiras, o tal score de crédito, pode ser elaborado e utilizado por elas, independentemente do conhecimento do consumidor. E essa é uma questão, a meu ver, bem bolada, porque ela seduz o candidato a errar. É muito fácil para o candidato imaginar que toda e qualquer informação sobre o consumidor só pode ser divulgada mediante prévio conhecimento, prévia autorização dele. Mas isso não se aplica ao chamado score de crédito. As instituições financeiras, segundo a súmula 550, podem se valer dessa ferramenta, independentemente de prévia anuência, prévia concordância do consumidor. Agora, a súmula 550 ressalva que esse cálculo do score de crédito só pode se basear em dados puramente objetivos, dados financeiros. Ou seja, se o consumidor tem ou não uma vida de cumprir os seus compromissos financeiros e econômicos. Em hipótese alguma, um consumidor pode ter negado o contrato mediante um simples dado sensível. O que é o dado sensível na visão doutrinária? São informações, por exemplo, sobre convicções políticas, ideológicas, orientação sexual, cor da pele. Isso, em hipótese alguma, pode ser utilizado para negar crédito ao consumidor. Isso não pode fazer parte do chamado score de crédito, tá? Então, o consumidor pode, eventualmente, questionar isso. Quais foram as informações utilizadas para escalonar a sua posição no score de crédito? E ele também pode, se for o caso, discutir quais foram as fontes dessas informações, com base em que a instituição financeira o escalonou numa posição melhor ou pior. Então, se o candidato lembrar, se o candidato na hora da prova se recordou que o score de crédito pode ser utilizado sem o consentimento do consumidor, ele praticamente já descarta todas as opções e fica com a alternativa C, que é a correta do gabarito. O item C, o conhecimento prévio do consumidor, é desnecessário, mas deve ser assegurado a ele o acesso a informações pessoais e as fontes dos dados que foram tomados em conta para a elaboração do score de crédito. Repito, conhecimento exigido aí, súmula 550. A questão 46, pessoal, ela também tem uma base essencialmente jurisprudencial. O texto apresentado pela questão, pelo anunciado, diz que durante uma viagem, um casal teve uma das suas malas extraviada, sofrendo um prejuízo quantificado de cerca de R$ 15 mil. Atenção a esse detalhe, prejuízo de aproximadamente R$ 15 mil. Esse dado vai ser importante para a resolução da questão. Acionada, processada, judicialmente, a empresa aérea se defendeu alegando que a sua obrigação de indenizar estaria limitada ao teto previsto na Convenção de Varsóvia, que regula o transporte aéreo internacional e que depois veio a ser atualizada pela Convenção de Montreal. Então, a defesa da empresa aérea foi alegar que havia um teto indenizatório e que o CDC não seria aplicável a essa situação por se tratar de transporte internacional. O que pede o enunciado? Que seja analisada a jurisprudência do STF, porque, efetivamente, a solução desse problema vem da jurisprudência do STF, o que não deixa de ser singular, porque quase sempre os grandes temas de direito do consumidor são enfrentados pelo STJ e não pelo Supremo. Então, vamos lá. O que a gente precisa saber para resolver essa questão de forma correta? Em 2020, foi travada no Supremo uma discussão sobre essa possibilidade de limitação da indenização em caso de dano sofrido pelo passageiro, tendo como base a Convenção de Montreal, que atualizou a Convenção de Varsóvia. Trata-se de uma convenção internacional, claro, que regula o transporte aéreo internacional, e nessa norma jurídica existem parâmetros para o cálculo da indenização por dano material. Em outras palavras, pela Convenção de Montreal, quando se trata de prejuízo financeiro, patrimonial, meramente econômico, sofrido pelo passageiro em voo internacional, o cálculo da indenização vai se basear em certos referenciais, parâmetros que estão contidos na própria Convenção. Isso significa dizer que há um teto indenizatório para o dano material. O que a questão pede, que o candidato saiba, é que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que esse teto indenizatório fixado na Convenção de Montreal, que atualiza a de Varsóvia, é de ser aplicado, ele sim prevalece, em se tratando de dano patrimonial, prejuízo puramente financeiro. Em contrapartida, o dano à personalidade, o dano moral puro, que consiste na violação de um interesse não material merecedor de tutela, esse não pode ser previamente tabelado. Então, no campo do dano moral, prevalece o CDC, e de acordo com o CDC, não há limites pré-estabelecidos, não há tabelamento, não há tarifação prévia admissível para o dano moral. O que significa dizer que se o passageiro perder um índice querido, por exemplo, em razão de um acidente aéreo, seja ele no transporte aéreo doméstico ou internacional, o consumidor pode pleitear a indenização que entender cabível. Não há limitação pré-estabelecida. É possível pedir um milhão, cinco milhões, dez milhões de reais no que diz respeito ao dano moral. Claro, se o passageiro, se a vítima, a família da vítima vai receber isso ou não, é outra história. Mas é isso que a questão sutilmente cobrava no enunciado, que o aluno, o acadêmico, o candidato, percebesse essa diferença. No caso concreto, não se está falando de dano moral, está se falando de dano material. Prejuízo aí é simplesmente o extravio da bagagem avaliado em 15 mil. Portanto, em se tratando de dano estritamente material, vale o teto indenizatório estabelecido nas convenções internacionais que foram ratificadas pelo Brasil. Então, sabendo disso, a gente acerta, a gente encontra o item correto, que é o B de bola. Nos voos internacionais, prevalecem as limitações contidas em normas internacionais, como as convenções já citadas, enquanto que nos voos domésticos, aplica-se unicamente o CDC, não sendo aplicáveis as limitações contidas naquelas convenções. A diferença principal é exatamente a questão do dano material e do dano moral. Ok, pessoal, então é isso. Espero ter ajudado todo mundo. Bons estudos, valeu e até a próxima.